Fala galera, saudações do canal Doot Yourself, dando seguimento a nossas aulas de ferramentas úteis do próprio Windows, no caso Windows 7, a próxima ferramenta é o gravador de som, tá? Então assim, muita gente, baixa o programa aí pra gravar o som, captar o áudio ou o Windows tirar essa possibilidade, tá? Como chegar até ela? Simples, ícone do Windows, gravador de som, aqui ó, nossa ferramenta aqui, ela vai abrir aqui ó, tá? Você vai iniciar a gravação, clicou no vermelhinho, começou a gravação, acabou, você vai interromper, ele vai abrir pra você essa tela aqui ó, pra salvar, tá? Aqui ó, o formato do arquivo é esse, não é em P3, tá? Não tem problema, depois você pode converter pro formato de áudio que você achar melhor, simples, bem útil, tá bom galera? Então assim, quer gravar um áudio, não precisa baixar programa nenhum, usa essa ferramenta do Windows, tá? O Windows disponibiliza pra gente muita coisa aí que a gente acaba nem conhecendo E aí